Bem amigos, salve os negócios. Para quem é amante de Fórmula 1, hoje de fato é uma notícia bombástica. Costumo dizer que é a bomba da década. Até porque ninguém estava esperando que Lewis Hamilton assinasse o contrato com a Ferrari já para 2025. Até porque a assinatura do contrato dele com a Mercedes era de um mais um. E assim, quando a gente observa uma trajetória de mais de 12 temporadas e sempre pilotando pela própria Mercedes-Benz, desde a época da categoria de base que apoiava, essa notícia de fato impactou toda a Fórmula 1. Na minha concepção como torcedor, eu não gostei. Mas para a Fórmula 1 é espetacular. Até porque ele estará pilotando para a escuderia mais tradicional da Fórmula 1. E vocês me perguntam por que eu não gostei. Gente, o corpo técnico da Mercedes, apesar desses dois anos muito ruins, o histórico fala por si. Foram oito títulos consecutivos de construtores. E por mais que a Ferrari esteja fazendo contratações com o Frederic Vassu, que é o atual chefe de equipe, com engenheiros da Mercedes, o Loic Serra é um exemplo claro, trazendo outros da Red Bull, eu não vejo sentido, porque está havendo uma mudança de regulamento em 2026, o qual os motores, eles estarão dando as caras novamente. Então, é uma mudança muito arriscada. E eu também não concordei, embora o meu gosto para eles tanto faz, tanto fez, é que Toto Wolf soube dessa assinatura do contrato de Hamilton com a Ferrari somente ontem, no café da manhã. E estamos aguardando as próximas horas para que a Ferrari oficialize. Ah, um outro detalhe. No dia 30 de janeiro, a Ferrari, ela assinou um patrocínio de bebidas, e na descrição tem um veículo, um carrinho vermelho. E, por incrível que pareça, com o número 44. O que dá mais uma dica, uma deixa, de que de fato é questão de horas para que a Ferrari, ela anuncie a contratação de Lewis Hamilton. É desejar boa sorte, que a Fórmula 1, de fato, tenha disputas, e ver se, com o Hamilton, a Ferrari consegue conquistar um título. Afinal, o último de pilotos aconteceu em 2007, e de construtores, em 2008. E, para finalizar, na torcida para que a Mercedes, ela possa entrar em contato com o Fernando Alonso, para que ele possa assumir o lugar de Hamilton, até porque é o melhor piloto disponível, que não tem contrato ainda assinado com a Aston Martin para 2025, e até para preparar a joia Kimi Antonelli, ao qual, aqui no canal Hobbit Negócios, nós já falamos um pouco sobre esse novo garoto prodígio italiano, para que assuma o lugar de Hamilton em 2026, em 2027. No caso, agora, do piloto que vai ocupar a cadeira do britânico, em companhia com Jorge Russo. Bem, amigos da Velocidade, amigos do canal Hobbit Negócios, essa notícia realmente é a bomba da década. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Desde já, nosso muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.